Ao contrário do que faz o governo estadual, o Partido dos Trabalhadores acredita que o povo deve participar da administração pública. Somente unindo governo e comunidade, é possível fazer uma gestão capaz de atender aos interesses da população. Massa é o mês da mulher. Somos 52% da população e queremos participar mais das definições políticas do país. Lula e Dilma priorizaram as políticas sociais e o poder econômico das mulheres. Competência compromisso com você. Legenda Adriana Zanotto